Segundo o Cauã, galera, tem um cara pra aquelas ilhas ali, e eu não... Morreu. Você ganhei. Ganhei, eu só tinha nós dois mesmo. Ai, que felicidade. Que tristeza. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o PH, e dessa vez estou aqui no servidor da LiveVolta pra cumprir mais um desafio mandado por vocês, e dessa vez foi o desafio desse garoto aí que pediu pra eu ganhar a partida só com graveta, então tá aparecendo aí. E eu tô aqui com o Cauã RV. Então nós vamos aqui pra partida, não sei se ele vai querer cumprir o desafio, mas... Eu vou querer sim. Mas eu vou. Eu também. Pois vamos nessa. Galera, já entramos aqui numa partida, não veio quase nada de bloco. Tem um, se eu não me engano, tem um baú escondido ali pra dentro. Eu já tô aqui com um gravetão, ó lá. Cheguei aqui nesse foguete. Galera, lembrando que eu não posso usar nem nada, só graveto. Cara, eu quero ver no que vai dar isso aqui. Não, nossa, espada de lima, que tentação, hein. Mas eu vou pegar logo esses blocos aqui. Vou pegar esses blocos aqui, que bloco sempre é importante, comida aqui. Comida eu não pego nem tanto, né? É, eu tô pegando só um pouquinho aqui, ó. Galera, ele proibiu o graveto no PVP, mas... Nossa, errei isso. O arco, ele não proibiu, né? Peraí, cadê? O cara não caiu ainda, não? Ah, não. Nossa, derrubou esse cara. Mas é rasga, é rasga. Agora sim, é rasga não. Ah, não! Ah! Errei! Não, você quase morria. A praga. Pronto, segundo o Cauã, galera, tem um cara pra aquelas ilhas ali. Eu não... Morreu. Você ganhei. Galera, entramos aqui no mapa do avião. O Cauã tá aqui na mesma pista. E tem uns caras aqui no avião, né? A gente tá na pista de voo. Então, a nossa meta aqui é ganhar no graveto, né? Que nós somos boladão e já vai... Galera, ó, que legal. Se eu tirar aqui o peitoral de uma malha, parece que eu tô fodima, né? Mas é a minha roupa aqui. E se você tá pensando como o dedo skin, não. É só a skin modificada daquela outra. As minhas... É, as minhas Thumbs vão continuar sendo com a minha skin principal. Galera, aqui está. Nós já estamos indo aqui pra baixo. Eu vou pro PVP, não sei você. Pronto, agora é o famoso PVP 1v1 com o gravetão. Vamos lá. 1, 2, 1 e aí, já. Ah, não, tem um cara ali. Ai, ai. Vamos ver. Eu vou entrar na minha armadura. Chega, chega. É a mesma armadura, vai. Eu coloquei. Não, chega, 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 chega. É por isso que eu vou vir. Nossa, ele vai me matar. Morri. Mas vou morrer, vingar sua morte. Vou vingar, vou vingar, vou vingar. Vou vingar, vou vingar. Só quero ver essa daí. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não tem como, é muito apelão. Ah, ganhou, ganhou o cara. Conseguiu um primo desafio. Não, o cara que ganhou. Não, eu ganhei, não. Não, olha no chat aí, ó. Yoshi 1256, aeroporto. Então, vale o canhão aqui dentro da lava. Valeu, falou e fui. Deixa o like pra mais desafios. Não se esqueça de deixar também o seu desafio aí. A galera tá toda vindo pra cá, o que é isso? São place. Legendas por TIAGO ANDERSON